. Agora, assim, todas as votos... É justificativa essa... Só que o Pedrinho... Fala com ele, foda-se. Nada a ver. Nada a ver. Muito filho da... Quem votou na Thaís não vai comer minha comida, hein? Foda-se! O Pedro foi muito filho da... Comigo. Ele poderia ter falado que ele era do grupo de lá e não ia votar... De jeito nenhum. Tipo, mano, é isso. É o jogo, votação. Todo mundo tem que votar. A gente já sabia. Não, só não esperava... A sua justificativa, Pedro. Eu não esperava de verdade. O quê? A sua justificativa. Foi pra... Você tem amnésia, Thaís? Não, não é amnésia não, Pedro. Não é sobre isso, não. Tu tá falando justificativa de votação, Pedro. Justificativa? Eu tava... O que que tu acha que tu tá fazendo aqui? Não, calma aí, calma aí. Ou eu falo com a Thaís ou eu não falo com a Thaís. Foda-se! Foda-se! Tu tá sendo mais educada comigo, porque tu não tá nem na conversa. Hoje você quer brigar comigo, Pedro? Pedro, eu não tô nem aí, mano. Eu sentei contigo ali, velho. Ontem a gente conversou sobre isso. Você cortou! E você me escutou? Escutei, não escutei? Você nem... Cara, você nem captou minha mensagem. Capitei sim, eu escutei. Eu te falei assim, muito obrigada por essa conversa, pra poder aprender. Foi isso que eu falei pra você. Foi isso que ela falou mesmo. E tu acha que isso não é critério? Não. Tu acha que isso não é critério? Todo mundo entende o critério. Todo mundo entende o critério. Todo mundo entende o critério. Poderia ter qualquer critério. Pra mim, você foi muito filha da p***. Por quê? Porque você fala desde o momento... Calma aí, Pamela! Porra, Pamela! Pode gritar comigo! P*** do seu, mano! Vamos lá e conversar então. Não, não quero p*** não. Essa é justificativa. Vim falar alto. Vou falar mais alto ainda. Homem não grita comigo. Homem não grita com as minhas amigas. Não é assim que funciona. Nem aqui, nem na minha vida. Você falou que o seu perfil de mulher é loura. Aí a mina... Você transa com a mina. Vocês se afastarem. Depois você vem de papinho. Ai, eu não deixo a justificativa. Eu pego todas as mulheres, mas me atraio mais para ela. Vai pra p***, pariu! P***, pariu! Você não tá sendo coerente com nada que você tá falando. Deixa eu te falar que tem câmera nesse car*** gravado. Você foi um cara muito paia. Foi! Paia! Por que? Olha, você tá brigando comigo que você não tá nem polida. Toma, porque ela é uma mulher... Ela é uma mulher preta. O que tem a ver? E você falou comigo que gosta de loura. Então por que você transou com ela? E por que você tá dando essa porra da justificativa? Isso é um patô determinante! Ah, vai p*** que pariu, mano! Não, é justificativa! Não, é justificativa! Não, é justificativa! Você é homem, não honra a porra aqui que vocês têm! É isso! É patético! É isso! A Thaís, ela escutou de terceiros que meu perfil era loura e magra. E ela tirou isso como verdade absoluta. P***, eu fiquei com ela porque ela é uma mulher bonita, porque ela é uma mulher meiga. Sabe o que acontece? A gente não sabe as dores que as pessoas recarregam, tá ligado? E às vezes uma parada que você não fala na maldade pode chegar na maldade nela. Mas a pessoa tem que saber falar também. Porque eu entendi completamente o que ele falou. De... O perfil ser um não quer dizer que ele não vai pegar outro, tá ligado? O perfil dele é dura. Eu achei que foi mal interpretado ou que o outro lado não quis dar ouvidos ao Pedrinho. É isso! É isso! É isso! É isso!